Vou nessa onda de jangada, vou de jegue, de carroça, vou de trem, vou de balão, vou quem vem Vou andando procurando esse Brasil que o Brasil não viu Vejo o quilombo, o cerrado, a catinga, o seu Zé Dona Maria Subo montanha, pôr do sol, vejo o Brasil, esse Brasil que o Brasil não viu Decola, menina, decola, menina, decola, decola Tchau Tchau Tchau